Puta puto, cara. Tu lembra o caminho que tu p*** te levou ali? Calma aí, cara. Agora tu vai ter que pegar outro. Cara, pior que eu. Tu nem lembra, né? Tô fugindo também, tô fugindo, tô fugindo, tô fugindo. Ai, peguei outro. Agora peguei outro. Entra. Peguei outro. Tô fugindo, tô fugindo, cara. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o Dario que tá fugindo. Que isso, cara? Ua, nao, cara. Pô, cara. Filho da p***, bicho vindo. Desgraçado. As passagens do lado. Que susto, mano. Que susto, mano.